Voltando, voltando aqui com mais uma dica de direito constitucional pra você aqui na Vale Brasil Concurso. Lembrando que, lembrando que, se você quiser estudar para a Polícia Militar e Minas Gerais, a hora é agora. São muitas vagas, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estudar aqui na Vale. Eu sou o professor Magno Assis, aqui tá o meu Instagram, arroba MagnoAssis44. Hoje eu vim trazer um assunto muito importante pra você, que tá dentro da sessão 8 do capítulo 3 da Organização do Estado. Tem o capítulo 1, 2, 3, Legislativo, Executivo e Judiciário. Dentro do Judiciário, dentro do Judiciário que a banca colocou pra você, ela colocou duas sessões. A sessão 7 e a sessão 8. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado pra você não confundir o que tá na hora digital. Isso dá coisa pra mais. Já falei isso na nossa dica passada. Não custa relembrar. Se você não viu a dica passada, já coloca pra você ver aí, ó. A dica passada que eu falei do STM, Composição da Justiça Militar Federal. O STM, a Justiça Militar que julga a Marinha e a Exército Aeronáutica. Como é composto dos 15, já falei isso aqui. Então, não vou repetir. Vai lá na dica do STM. A nossa dica muito importante sobre a sessão 7. Então, pra você entender, pra você entender, dentro do Poder Judiciário, do Poder Judiciário, tá lá no seu edital dessa forma, Poder Judiciário, temos duas sessões pra estudar aqui na sua prova. A sessão 7 e a sessão 8. Essas duas sessões tá dentro do Poder Judiciário. A primeira sessão, já falei, Composição da Justiça Militar Federal, o STM, o Juiz Auditor, já falei disso aqui. E hoje a gente vai falar da sessão 8. Sessão 8, que é muito importante pra sua prova também, que são os Juízes dos Estados. Lembrando que você vai fazer um concurso estadual, e por isso você tem que lembrar, tem que lembrar dos ministros, dos Juízes dos Estados. Então, a Justiça do Estado, você tem que saber, que é daí que é tirada a maioria das questões da Polícia Militar. Quer estudar questão? Quer estudar com a Vale? Conheça aqui embaixo o nosso pacote para ser aluno da Vale. Para ser aluno da Vale, é um preço muito especial. Você consegue dividir, você consegue aí um preço ótimo. Se você quiser estudar pra mais de um concurso, dá pra estudar, dá pra mesclar, tem muita matéria parecida. Se você tá dentro dos requisitos pra ser um Policial Militar de Minas Gerais, não deixe essa oportunidade passar. Não deixe, porque você, quando quer ser aprovado, você vai deixar de fazer as coisas aí que vai te procrastinar, deixar de assistir coisas que você não precisa, e começar a assistir aquilo que realmente importa na sua vida. desde a Justiça de Big Brother, novela, sei lá, se você assiste maratona, série Netflix, abre mão disso agora, por enquanto. Ah, mas eu gosto muito. Abre mão por enquanto. É o seu futuro, é o futuro da sua família que tá em jogo. Então, se você realmente quer, abre mão, foca. Não adianta você estudar ideias 15 horas por dia, se você não estuda de forma focada. Às vezes você tá aqui só vendo vídeo no YouTube e não consegue aí estudar de forma focada. Então, eu te convido a ser aluno da Vale, se você ainda não é. Se você, pra começar aí a sua jornada, se inscreva no canal, ative as notificações. Quando você ativa aí o sininho, ó. Quando você ativa o sininho, chega pra você tudo de concurso público. Às vezes você segue a celebridade, aí a celebridade manda um negócio. Aqui não. Aqui, quando você ativa o sininho, aí, aqui se inscreve e ativa o sininho, vai chegar pra você só assuntos relacionados a concursos públicos. Talvez você tá pensando na Polícia Militar e Vila Gerais, talvez acende aí o seu sininho, abre outro concurso, você consegue estudar pra dois, três concursos ao mesmo tempo, porque tem muita matéria que são congruentes. Às vezes tem um edital aberto que você nem sabia. Quando você ativa as notificações, isso te ajuda muito. Ajuda muito também quando você clica no joinha, quando você comenta aqui embaixo. Beleza? Não deixe também de nos prestigiar nos nossos aulões, que vão ter aí na véspera da prova. Lembrando que teremos em Governador Valadares, Teoflotone, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Ipatinga. Isso aí, duas semanas antes da prova, uma semana antes da prova e um dia antes da prova em Ipatinga. Ah, eu quero saber os dias, quero saber como eu compro aí o ingresso pra participar nesse dia, nesse aulão. Faz o seguinte, aqui embaixo no card, aqui embaixo no card, logo aqui embaixo, tem um link onde você pode ser direcionado, onde você vai ser direcionado pra esses aulões e você vai participar com a gente, todos os professores da Vale aí, te dando aquela última dica, né? Provavelmente, provavelmente, você vai encontrar pessoas que vão dizer ali um dia depois da prova, aquele aulão me ajudou, acontece todas as vezes, o professor falou uma coisa que eu não estava no meu radar, que no dia da prova caiu aquilo ali, que os professores têm experiências de vários concursos, beleza? Dito isso, vamos no nosso assunto aqui, que é dos juízes, dos tribunais e juízes do Estado. Tá até marcado aí o artigo 124, que eu falei na dica passada, mas agora a gente vai começar a falar do 125 em diante. Lembrando que o artigo 123, vou até voltar aqui, se você não assistiu a outra dica, dá uma lida no artigo 123, porque ele tem uma emenda constitucional de 2022, que deu uma mudada aí. Se você tiver com o seu edital, com a sua constituição fora da data prevista, atualize a sua constituição, vai lá no site do Planalto, atualize a sua constituição, tem muita gente estudando sem saber dessa emenda constitucional de 2022. Ah, quero saber, vai lá na dica que eu dei sobre o STM na dica passada, volta lá, dá uma assistida na aula, não quero que você perca a questão por falta aí de material atualizado. Então, 12 tribunais e juízes dos Estados tá lá no seu edital. O que a gente tem que saber? Muitas coisas, vou pontuando pra você os pontos e mais importantes. Então, se você não tiver com a sua constituição na mão, anota, anota, meu amigo, minha amiga, o ato de anotar faz o seu cérebro lembrar mais. Então, quando você anota, ajuda muito a você lembrar. Não fica só ouvindo a aula, não. Pega um caderninho. O bom é você estar com a constituição ali que você possa escrever, o material, se você é aluno da Vale, tá com o material na mão. Pega ali, anota no cantinho ali, o professor falou isso, isso, composição e tal, o que eu tenho que saber, o pulo do gato. Então, não deixe ali de anotar no cantinho. Ah, não tô com a constituição, pega um papelzinho, anota, obviamente que você não vai jogar fora, ou a folha, dobra ali, escreve o ato de anotar, ajuda muito o cérebro a memorizar, porque é muita coisa pra você lembrar. Então, vem comigo, vamos entender os pormenores do artigo 125 em diante. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa constituição. Então, a primeira coisa que você vai lembrar, qual é a organização da justiça nos estados? A constituição nos diz que os três poderes são legislativo, executivo e judiciário. A nível federal, o legislativo é composto pelo Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O executivo é o presidente e vice da República, juntamente com os seus ministros. E o judiciário são os poderes, os tribunais superiores que ficam em Brasília. Lembrando que a própria Constituição Federal outorgou aos estados a criação dos tribunais estaduais. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, o TJMG está previsto na Constituição a criação dos tribunais estaduais. E é isso que vai falar agora a partir do artigo 125. E a maioria das questões, quando falo de poder judiciário, é retirado do artigo 125 em diante, que você está fazendo um concurso estadual e quando você faz um concurso estadual, a chance da banca de cobrar coisas sobre o Estado é maior do que de cobrar coisas sobre a União. Então, muito cuidado, pegue essa dica e foque agora comigo do artigo 125 em diante para você não perder nenhum segundo dessa aula. Os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Então, vamos lá. Qual é a competência dos tribunais e juízes dos estados? A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, ele deixou aqui para os próprios estados olhar a competência. Obviamente que um tribunal de estado não pode entrar na competência do Tribunal Superior. Por que a Constituição deixou isso? Porque tem alguns estados que o Tribunal de Justiça julga também crimes militares. Não é o caso de Minas Gerais. Aqui temos um Tribunal de Justiça militar. A maioria dos estados não tem. São só três estados no Brasil que tem Tribunal de Justiça militar. Então, Minas é um deles. Então, por isso que a Constituição deixou os estados colocar essa competência. Obviamente que essa é uma competência que você tem que olhar a primeira competência dos tribunais superiores já prevista na Constituição. Deixou aberto, mas tem algumas competências que não vão poder entrar. Deixou aberto justamente por causa dessa questão do Tribunal de Justiça militar. Beleza? Vamos lá. Parágrafo primeiro. O que a gente tem que saber dele? que a competência dos tribunais é definida na própria Constituição de cada estado. E a lei de organização judiciária é de iniciativa do TJ, do Tribunal de Justiça. De qual deles? Do estado. Lei de organização judiciária, competência do TJ. Muita banca coloca que essa lei de organização judiciária é competência do STJ. Então, ó, é sessão oito. Sessão oito. Competência do TJ dos estados. Competência do TJ dos estados vai ser definida na Constituição estadual. Constituição estadual. Isso você não pode esquecer. A Constituição estadual tem que trazer a competência do TJ. Tem que trazer porque alguns estados o TJ também julga crimes militares estaduais. Crimes militares praticados por policiais militares e corpos de bombeiros militares. Os bombeiros militares. E a lei de organização judiciária é de iniciativa do TJ. Lei de organização organização, né? Organização judiciária é de iniciativa do TJ, do Tribunal de Justiça. Tem algumas marcas que colocam STJ. Já vi questões assim, colocou STJ. não confunda isso aqui. Porque querendo ou não a banca vai mudar uma palavra ou outra porque não pode sair da letra da lei. Principalmente quando trata de poder judiciário ali não tem como. São mais normas que não tem como. Doutrina. São normas que definem coisas. Diferente daquelas normas que definem direitos aqui, não. Definem órgãos. Normas que definem órgãos dificilmente vai ter doutrina. Então a banca tem que cobrar daquela forma. Então ela vai mudar uma palavra ou outra e ela muda aí. Mais uma vez para você, o paráculo primeiro, ela muda de Tribunal de Justiça para Superior Tribunal de Justiça. Muita gente aí passa batido. Muita gente boa passa batido. Uma coisa que é muito fácil. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da construção estadual vedada a atribuição da legislação para agir a um único órgão. Então isso aí dificilmente cai na prova como errada. A maioria das vezes que eu vi isso em questão caiu como certa. Mas lembrando que representação de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos estaduais em face da construção estadual. Isso é uma competência quando a gente fala de atos normativos e leis que contrariam a Constituição Federal, isso é uma competência do próprio STF. No caso de alguma lei estadual ou lei municipal que contraria a Constituição estadual a atribuição é o Estado ou o Estado que representa essa inconstitucionalidade vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Então não é um órgão só que vai poder agir nessa declaração nesse pedido de inconstitucionalidade. Lembrando que a Constituição estadual e as leis infraconstitucionais não pode ferir a Constituição Federal. E as leis abaixo da Constituição estadual ou seja, as leis estaduais e as leis municipais não podem ferir a Constituição estadual que em primeiro não pode ferir a Constituição Federal. Quando a gente fala de qualquer ato ou norma ou lei que fira a Constituição Federal o órgão aqui que julga é o STF o STF que vai definir se aquela lei é constitucional ou não. Quando essa lei contraria a Constituição estadual o próprio Estado vai julgar lembrando que não pode dar essa legitimidade o Estado vai dar essa legitimidade mas ele já está falando o Estado não pode dar essa legitimidade só para um órgão tem que deixar alguns órgãos com essa legitimidade de poder questionar uma lei estadual uma lei municipal perante a Constituição estadual. Então alguns órgãos são legítimos para arguir essa competência essa essa peneira de inconstitucionalidade a Constituição só disse o Estado vai definir quais são os órgãos legítimos para fazer esse pedido de inconstitucionalidade a Constituição só diz não pode ser um único órgão não pode deixar na mão de um órgão só lembre-se que esse parágrafo segundo cai menos na prova do que o parágrafo primeiro parágrafo terceiro a lei estadual poderá criar mediante proposta do Tribunal de Justiça a Justiça Militar Estadual constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes esse parágrafo terceiro é o parágrafo é a parte desse artigo 125 que mais cai na sua prova cuidado cuidado vou colocar até uma caveira vou desmanchar isso aqui vou colocar uma caveira artigo 125 toda vez toda vez que tem isso no edital de polícias militares do Brasil todo eu falo isso falo aos meus alunos falo no meu Instagram falo em dica no Youtube infelizmente alguns alunos até pedem desculpa professor desculpa eu errei aqui lá o senhor falou ia cair grande chance de cair grande chance numa escala de 0 a 10 eu ia colocar 9,5 pra não falar 10 pra não falar que eu tô tentando adivinhar a prova aqui numa escala de 0 a 10 9,5 que se cair alguma coisa de poder judiciário vão colocar alguma coisa de parágrafo terceiro então vou colocar aqui pra você uma caveira quem é meu aluno já tá acostumado o que é a caveira? a caveira diz o seguinte cuidado ela tem um olho aqui ela vai olhar pra lá cuidado que eu vou te pegar e eu vou tentar te pegar onde? eu vou tentar te pegar vou colocar até um osso aqui pra ficar mais venenoso aqui desenho é péssimo mas serve pra você lembrar o professor vai falar assim não vai falar seu professor não esqueça aquela caveira artigo 125 da constituição parágrafo terceiro se a banca quiser te cobrar alguma coisa realmente sobre justiça militar ela vai te cobrar isso aqui artigo 125 da constituição parágrafo terceiro esse parágrafo terceiro se é o que você faz anota ele não só copia e cola não jovem meu amigo não faz isso não não só faz isso não chegamos na metade dessa aula com o parágrafo mais importante tô te falando porque eu tenho experiência no que eu tô te falando pode pegar lá faz lá uma apanhada de questões sobre o poder judiciário na prova da polícia militar pode ser de milhares pode ser de qualquer estado quando cai poder judiciário principalmente sobre justiça militar o parágrafo terceiro despenca é o parágrafo mais importante não é o único que você tem que saber tem que saber tudo mas é o mais importante vamos ler copia ele coloca na cabeceira da sua cama coloca na porta do seu guarda-roupa coloca dentro da sua carteira coloca na porta do banheiro copia nas costas do seu amigo que senta na sua frente na aula pra você ficar lendo o tempo todo esse parágrafo terceiro tem que saber e eu vou apontar pra você as partes mais importantes dele lei estadual poderá cuidado com esse verbo poderá criar então ó primeira coisa ó quem cria lei estadual vou colocar aqui no quadro e eu vou voltar no quadro pra você e cuidado com o verbo cuidado com o verbo tem muita banca que coloca deverá lei estadual vou estar escrevendo de vermelho pra você não esquecer muitas questões troca esse poderá por deverá poderá criar lei estadual poderá criar vamos dividir esse parágrafo terceiro em partes em partes pra você entender e nunca mais errar isso aqui se você tentar decorar você esquece se você entender e ler algumas vezes você não esquece mais quem vai fazer essa proposta da criação da criação da justiça militar estadual o TJ o próprio TJ ó poderá criar uma lei estadual mediante proposta proposta do próprio TJ qual TJ? o TJ daquele estado em questão então a justiça militar estadual de Minas Gerais foi criada o estado poderia criar e criou quem fez essa proposta o TJ no caso de Minas Gerais o TJ MG então vamos lá pode criar o estado pode criar quem vai fazer essa proposta o próprio TJ daquele estado vamos dividir aqui pra você entender pra não errar mais constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e conselho de justiça e em segundo grau pelo próprio tribunal de justiça ou tribunal militar então no primeiro grau o que a Constituição diz primeiro grau onde começa vou colocar aqui embaixo primeiro grau primeiro grau juiz de direito juízes a Constituição coloca no plural vamos colocar igualzinho tá aqui pra você entender o que ela coloca juízes de direito coloca no plural como colocar no plural então do jeitinho tá na Constituição pra você não errar juízes de direito e o conselho conselho eu vou falar da composição de cada um deles tá os conselhos vou te falar no primeiro grau vou falar a composição desses conselhos aqui lembrando que juízes de direito são aquelas pessoas concursadas a gente vai falar os conselhos são compostos por militares estaduais a gente vai falar de cada um aqui pra você não se perder os conselhos de justiça e em segundo grau pelo próprio TJ ou Tribunal de Justiça Militar no estado que efetivo seja superior a 20 mil integrantes esse 20 mil integrantes aqui ó esse 20 mil integrantes pega muita gente pega muita gente muito cuidado com isso muito cuidado a banca costuma colocar 20 mil policiais é a mesma coisa? não conselho de justiça vou até colocar aqui ó no primeiro grau que pode ser criado nos estados no primeiro grau são juízes de direito e conselhos de justiça a gente vai falar da composição deles aqui no segundo grau pode ser ou seja perdeu aqui teve que recorrer para o segundo grau de jurisdição todos temos direitos no mínimo a um segundo grau de jurisdição ser julgado por um colegiado ou o TJ ou o estado pode criar um TJM Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça Militar não é obrigação pode é facultado ao estado só que ela fala o seguinte o estado quer criar o STM tem que ter no mínimo 20 mil integrantes no mínimo integrantes integrantes de que? militares estaduais quais são os militares estaduais? PM e CBM as polícias militares estaduais e os corpos de bombeiros militares daquele estado muito cuidado com isso aqui porque a banca costuma colocar 15 mil ou ela coloca 20 mil e coloca policiais militares muito cuidado dentro desse artigo 125 parágrafo 3º essa é a parte mais importante dentro do que é importante essa é a parte mais importante efetivo vai criar o STM pode criar tem 21 mil tem que criar não olha o verbo aqui o verbo não fala poderá o estado tem 50 mil militares estaduais ele pode criar pode se ele quiser se ele não quiser ele não cria lembrando que no Brasil tem algumas polícias e corpos de bombeiros unidos que tem mais de 20 mil e não tem o Tribunal de Justiça Militar quem julga então em segunda instância o próprio TJ em primeira instância o Juiz de Direito e os Conselhos de Justiça e em segunda instância o próprio TJ julga lembrando que se tiver a terceira instância vai para o STJ não vai para o STM a terceira instância da Justiça Militar é estadual não é o STM é o STJ então se alguém perdeu a primeira instância no Juiz ali no Conselho de Justiça recorrer ou a segunda instância depende do Estado ao TJM ou ao TJ a terceira instância é o STJ muita gente confunde que a terceira instância seria o STM STM só vai julgar os militares federais os militares das forças armadas marinha exército aeronáutica beleza então vamos lá cuidado com o efetivo 20 mil integrantes 20 mil integrantes militares não é 20 mil policiais a banca costuma colocar isso parágrafo quarto compete a justiça militar estadual processar e julgar os crimes militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares ressalvado a competência do júri quando a vítima for civil cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e patente dos oficiais e da graduação dos praças muito cuidado também com o parágrafo quarto ele é importante é o parágrafo terceiro cai mais mas o quarto também cai bastante então o que o conselho de justiça tem que fazer e o que os juízes de direito tem que fazer é aqui que você vai ter que entender então vamos lá vamos esquecer isso aqui agora eu vou falar só do primeiro grau pra gente matar isso aqui agora a gente vai falar no parágrafo quarto da competência do primeiro grau falei que tem duas artigo 125 vou apagar isso aqui a gente vai dividir agora o primeiro grau como eu vou saber então a construção diz o seguinte no primeiro grau o estado pode criar a justiça militar estadual se ela pode criar no primeiro grau ou seja a primeira entrância vai ter os juízes de direito e vai ter os conselhos conselhos de justiça quem vai julgar o que? aqui é o parágrafo quarto o conselho de justiça vai julgar o que está o parágrafo quarto que é justamente escrito aqui competência do conselho de justiça processar e julgar os militares dos estrados nos crimes definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares ressalvado a competência do júri e a gente vai falar aqui então vamos lá crimes militares crimes militares onde que vão saber dos crimes militares está lá no código penal militar crimes militares e ações contra atos disciplinares ah ele foi punido lá no batalhão dele vai mover uma ação contra esse ato ele não concorda foi punido lá no batalhão lá na RPM dele ele não concorda não concorda e vai mover uma ação contra esse ato disciplinar quem vai julgar isso os conselhos de justiça e os crimes militares lembrando que se a vítima for civil nos crimes dolosos contra a vida se a vítima for civil a gente vai ter a competência e quando a vítima for civil de os crimes dolosos contra a vida tem que ser no tribunal do júri crimes dolosos contra a vida se a vítima civil vítima civil não é militar vítima civil competência do tribunal do júri tribunal do júri beleza ah o conselho de justiça não vai julgar é o tribunal do júri lá os sete jurados da mesma forma que uma pessoa normal então vamos lá ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil cabendo ao tribunal competente competente decidir sobre a perda do posto e patente dos oficiais e a graduação dos praças então quando é ele vai julgar mas quem vai falar vai perder o posto e a patente no caso dos oficiais perda de posto barra patente dos oficiais e perda da graduação das praças quem vai decidir é o tribunal de justiça no caso o tribunal de justiça onde não tiver o TJM e no caso se tiver é o TJM essa perda quem vai decidir é o tribunal é o colegiado entendeu isso aqui no parágrafo 4 a gente tem isso vamos ao parágrafo 5 que também é muito importante vamos dar uma acelerada aqui pra gente conseguir falar das competências aqui até no mínimo o artigo 126 pra gente fechar esse assunto a gente tem 5 minutos dá pra falar sim porque vai passar os mais importantes o resto a gente vai falar mais rápido compete aos juízes do direito militar processar ou julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares militares cabendo ao conselho de justiça sobre a presidente do juiz de direito processar ou julgar os demais crimes militares então quem que é o juiz militar singularmente o conselho de justiça é composto por várias pessoas e o juiz militar ele julga singularmente quando o crime militar é cometido contra civil e as ações judiciais contra atos disciplinares militares cabendo ao conselho de justiça sobre a presidência do juiz de direito processar e julgar os crimes militares então vamos entender isso aqui no caso o juiz de direito ele vai julgar os crimes militares crimes militares quando a vítima for civil vítima civil ah e se for um crime doloso contra a vida exemplo um homicídio o policial cometeu um homicídio nos casos ali da hipótese de crime militar aí é competência do tribunal do júri mas os outros crimes militares quando a vítima for civil quem vai julgar são os juízes de direito singularmente ou seja vai julgar somente ele sozinho os crimes militares quando a vítima for civil quem vai julgar são os juízes de direito e a outra parte que você tem que entender muita gente confunde as ações judiciais contra as disciplinares cabe ao conselho de justiça mas quem quem processa e julga quem processa e julga são o conselho de justiça presidido pelo juiz de direito então o juiz de direito vai fazer a função de julgar os crimes militares quando a vítima for civil quando for atos ações contra atos disciplinares vai ser o conselho de justiça mas o conselho de justiça vai ser presidido por um juiz de direito juiz de direito militar no caso de Minas Gerais então quem vai julgar os crimes militares os crimes militares é o conselho de justiça quando a vítima for outro militar quando a vítima for civil tirando a competência do tribunal do júri que são os crimes dolos contra a vida quem vai julgar são os juízes de direito e as ações contra atos disciplinares e os demais crimes militares vão ser julgados no conselho de justiça mas nesse conselho de justiça quem vai presidir é um juiz de direito militar quem vai ser o presidente do conselho de justiça é um juiz de direito militar nesse caso aqui ele julga singularmente singularmente ele vai julgar sozinho no caso dos atos disciplinares e no caso dos outros crimes militares ele vai julgar dentro do conselho de justiça então uma das pessoas que compõem o conselho de justiça é justamente um juiz de direito esse juiz de direito militar no caso dos meninos gerais ele vai julgar singularmente os crimes militares se a vítima for civil nos outros casos ele vai compor o conselho de justiça e o conselho de justiça vai julgar os crimes militares demais crimes militares e as ações contra atos disciplinares porque que muita gente confunde muita gente confunde e acha que o conselho de justiça e o juiz não se conversam juízes de direito militar compõem o conselho de justiça então e quando é que eu vou saber se ele vai ser um juiz que vai julgar aqui ou um juiz que vai compor o conselho de justiça quando for um crime militar e a vítima for civil lembrando que se for um crime doloso contra a vida do tribunal do júri aí em vez de julgar singularmente ele vai compor o conselho de justiça entendido isso aqui ficou na dúvida me chama lá robomagna 644 porque é isso que você tem que entender e a gente vai ler agora o parágrafo sexto em diante pra gente finalizar o tribunal de justiça poderá funcionar descentralizadamente construindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo falando que o tribunal de justiça aí pode ter não precisa ser só na capital daquele estado o parágrafo sétimo o tribunal de justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais das respectivas jurisdições servindo-se equipamentos públicos e comunitários o parágrafo sexto e sétimo cai pouco você dá uma lida nele artigo 126 para de remir conflitos fundiários o tribunal de justiça procurar a criação de várias especializadas com competência exclusiva para questões agrárias lembrando que foi em 2004 e depois a gente tem funções essenciais de justiça que não cai pra você entendido isso aqui? artigo 125 quais que eu tenho que saber? todos quais os principais? parágrafo terceiro parágrafo quarto esses dois tem que estar na sua mente assim se você está estudando justiça militar isso aqui é uma mão só que as vezes a pessoa não está estudando justiça militar isso aqui confunde muito ela essa competência estadual dos crimes militares não sou especialista nisso mas eu sou professor de constitucional tem que falar artigo 125 parágrafo terceiro parágrafo quarto não deixe de se inscrever no canal ative as notificações só isso aqui parágrafo terceiro e quarto já valeu o seu joinha beleza? deixe seu joinha ative as notificações se inscreve no canal comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula? professor está meditado normal quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo está muito rápido? coloque na velocidade baixa está muito devagar? coloque na velocidade mais alta não tem problema não beleza? qualquer dúvida tá querendo aprender com questões? aqui tem um curso de questões vai lá nos nossos aulões vai ter em GV Tio Flotone BH Juiz de Fora e Patinga duas semanas antes uma semana antes e um dia antes da prova em Patinga também não deixe de ser nosso aluno aqui na Vale tenho certeza que você não vai se arrepender um abraço até o nosso próximo encontro tenho certeza tenho certeza que artigo 125 você vai escrever ele e vai colar na cabeceira da sua cama para você nunca mais errar questões você vai começar a praticar você vai ver que não é difícil só que precisa praticar beleza? um abraço professor Magno Assis fiquem com Deus até o nosso próximo encontro